Olá pessoal, conforme prometido, o teste do DXL MK4 original, amplificador que foi totalmente concebido, baseado no livro de Dr. Douglas Self, onde nós temos aqui os drives positivo, os negativos, o duplo amplificador de tensão, duas fontes step-less, o nosso, nossa fonte de corrente constante, de amarelo os transistores do par diferencial e os que estão sem pintura, o espelho de corrente, o nosso amplificador de tensão, o nosso segundo amplificador de tensão, o que a gente chama de VAS, aqui a nossa fonte de corrente constante, que é formada por estes dois transistores, mais ainda o sistema bootstrap, a alimentação de bootstrap. Os transistores são casados, tanto o NPN quanto o PNP, ok? Nós adotamos uma marcação, para que não houvesse erros, correto? O nosso setup, a gente vai utilizar o nosso osciloscópio de 100 MHz, nosso gerador Tektronix, cravado em 1 kHz, senoidal, a fonte que foi desenvolvida justamente para setup, é uma fonte de mais ou menos 60 volts, estabilizado, vamos medir a tensão, negativa e a positiva, estes são os amplificadores que já estão prontos, que vão ser testados, correto? Vão lavar as placas, vão ser limpas, a plaquinha do clipe, que já está pronta, também vai ser distribuída, juntamente com cada placa de amplificador, cada placa dessa, ela tem capacidade, de fornecer uma potência, com baixíssima distorção, em 4 ohms, de 300 watts, ou 180 em carga de 8 ohms. Nós utilizamos fusíveis rápidos, tanto na alimentação negativa, quanto na alimentação positiva. Temos dois LEDs que indicam que o equipamento está alimentado, esse amplificador utiliza também um conector, que facilita a montagem e a desmontagem, no caso de manutenção, correto? todos os transistores, os transistores do circuito, de temperatura, ele é isolado, não precisa de, de mica ou outro isolante, já os transistores de saídas, utilizam isoladores, bastante cuidado, quando for montá-los. utilizamos, todo o material de primeira qualidade, um material que realmente não dá margem para erros, como vocês podem ver, a conexão, do clipe, é feita diretamente no amplificador, como vocês estão vendo aqui, ele já, ligado, e funcionando, ok? já estamos com o nosso setup pronto, com a carga de 4 ohms, com a derivação para a caixa acústica, com a atenuação, é claro, senão a caixa não vai aguentar, vamos abrir o volume, e acompanhar, no ceifamento, a nossa plaquinha indica, que está ceifando, dentro do ceifamento, 36.62, frequência, período, tempo de subida, tempo de descida, bem rápido, vamos retornar, tensão de 34.7, o indicador de clipe, não fica acionado mais, a nossa fonte aqui, está tranquila, e já está, aquecendo um pouco, devido a potência, esse aqui, é o, DXL MK4, amplificador, totalmente desenvolvido, calculado, por mim, através de estudos, feitos pelo, livro do Dr. Douglas Self, e outros livros, é claro, eu tenho uma formação, em eletrônica, e, peguei o, o amplificador, e dei uma, requalificada, e hoje, já estamos na versão 5, essa versão 5, é uma versão, já totalmente depurada, testada, essa daqui, é a versão 4, que antecedeu, a esse, produto, foram feitos, alguns ajustes, em valores, componentes, para que seja, possível, a utilização, de, resistores convencionais, ao invés de precisão, que encarece o produto, e, não faz muita diferença, correto? Então, foi reequilibrado, totalmente, ele fica, um excelente equipamento, se você utilizar ele, com 60, menos 60 volts, é um aparelho, que, bem versátil, em termos de topologia, o dissipador dele, é um dissipador, razoável, nós informamos, por que foi adquirir a placa, todas as informações necessárias, dimensões de dissipador, dimensão de, de fonte, de transformador, tudo para que você tenha, um excelente resultado, na sua, compra, e fique, satisfeito, nosso intuito, não é, somente vender um produto, mas sim, que você tenha, satisfação, no que você adquiriu, e ter o prazer, de montar, o seu amplificador, se você quiser, sofisticar ainda mais, você ainda pode, a nossa placa de VU, com indicador de clipe, é uma placa, feita, especialmente, para o MK4, correto, em fibra de vidro, nós utilizamos, um CILM3914, que é um linear, e utilizamos o circuito, o mesmo circuito, de clipe, que vai com o amplificador, porém, você não pode ligar ele, diretamente na placa, correto? porque ele, ele consome um pouco mais, e, se você utilizar diretamente, você vai aquecer, o registor, de visor de tensão, e vai, não vai ter uma qualidade, suficiente, ele foi feito, para ser, interligado, diretamente na placa, do, de fonte, que vai ter uma série, de proteções, para o MK4, que vai ser lançado, em breve, mas, nada que você, possa, evitar de ligar, ou seja, ele, permite ser ligue, entre, 13, e 35 volts, ele tem um regulador, de tensão, correto? e, pode ser colocado, também, em outros amplificadores, desde quando, ajustado, e, ajustado, também, as resistências, de indicação, do clipe, ok? caso, vocês queiram adquirir, para outro amplificador, é só passar, para mim, os parâmetros, do novo amplificador, que eu, deixo a placa, regulada, para vocês, ok? um obrigado, e, qualquer coisa, vocês precisando, nós estamos, a ordem aqui, para, no que for, preciso, para vocês montarem, seu amplificador, agradeço a todos, e, muito obrigado, pela paciência, de vocês.